Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal, e hoje vou mostrar pra vocês o meu dia das mães, segundo dia das mães. Vai ser uma coisa bem rápida, gente, não vai fazer aquele vlog detalhado. Então, eu tô fazendo essa abertura novamente, porque a que eu fiz de manhã sumiu. Não sei se não gravou, eu pensei que tava gravando, ou eu apaguei sem querer, não sei. Fui editar o vídeo agora e não achei, então eu falei, vou fazer a abertura pras meninas. Então, ó, deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha. Vai no Instagram pra ficar mais pertinho de mim, que lá eu apareço mais, mostro mais a minha realidade, tá bom? E ativa o sininho pra você receber notificações do vídeo. E não vai ser um vlog, aquele vlog detalhado, mostrando tudo, não. Só vou mostrar rapidinho como foi o nosso almoço, tá bom? Eu vou tentar fazer uma mesa posta, e a minha irmã vai fazer lasanha, tá? Vai ser uma coisa bem rápida, porque domingo aqui é muita correria, por conta da igreja, né? Que eu não fui, eu assisti o curso online, mas a minha irmã foi, e ela foi no curso das nove e meia. Então, chegou tarde, a gente teve que ir no mercado pra depois fazer o almoço. Então, foi corrido, o almoço saiu tarde, mas a gente tinha tomado um café reforçado, então deu pra aguentar. Tá bom? Então, bora pro vídeo! Tchau! 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 Prontinho, a mesinha do dia das mães, bem simples! Pronto, já estou arrumada, ó. Eu tô de onça e a Isadora também tá de onça. Aí eu vou levar o presente que eu comprei pra minha irmã. É uma lembrancinha só. Vou mandar a Isadora dar pra ela rir. A gente vai almoçar. Titia. E, Amanda, mas eu venho. Dá um beijo. Cadê o beijo? Um beijo, um beijo. Um beijo, a titia. Ai, que beijo, linda. Dá um beijo na titia. É o Dolly? Olha, a lasanha tá pronta. Bora comer, meu povo. Olha, olha. Olha, olha. E, Amanda, mas eu venho. 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 Tchau, tchau. 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 que eu mereço, sou uma mãe muito dedicada, passo noites e noites de sono cuidando da minha bebê ela tá aqui bagunçando mas é isso aí, né claro que quando o filho não tem condição de comprar um presente é o mais simples que seja o presente, gente sabe o que eu acho que vale a intenção, né é o amor, às vezes a mãe recebe do filho uma cartinha ou um desenho, sabe aqueles trabalhos de escola, que os filhos fazem na escola, a mãe ama, então assim eu acho que por mais que seja simples, não só o dia das mães, qualquer outro dia né, presentei quem você ama, porque só falar, eu acho assim, que só quem fala eu te amo, pra mim isso não é amor não amor tem que ser mostrado com atitudes né, não só com palavras, tem que ter atitude através de um abraço, através de um beijo, através do respeito, né, de você respeitar os seus pais ou qualquer outra pessoa, né você respeitar seu filho você respeitar o marido, o namorado é, é não só falar, tá, mas aprenda a mostrar com atitudes, né, eu sou mais de mostrar meu amor com atitudes do que com palavras, se depender de palavras, coitado de quem eu amo, eu não sou de ficar falando não, a não ser com criança gente, com criança eu sou muito carinhosa eu sou muito de falar eu te amo, beijar mas com adulto eu já sou fechada então é isso, vamos deixar de papo, ó, vamos deixar o seu joinha aí pra ajudar o vídeo ajudar o canal, tá bom quem viu lá no Instagram, quem me segue já viu primeiro, porque eu mostrei tudo lá, né, mostrei as fotos mostrei o presente, mostrei nosso almoço tudo primeiro, vocês vão ver amanhã, que é na segunda, né esse vídeo vai ser na segunda-feira então, ó fica com Deus e até o próximo vídeo ah, e você que não tem mãe, como eu, não tenho mãe, gente então, assim, antes da Isadora nascer, pra mim, o dia das mães era um dos piores dias da minha vida, eu não gostava era um dia que eu sempre ficava melancólica, era um dia que eu ficava, né, relembrando a minha mãe faleceu, eu tinha nove anos, então eu não gostava de comemorar o dia das mães hoje eu tenho um motivo pra comemorar, né, que é minha filha por mais que eu tenha irmãs que me criaram, que cuidaram de mim muito, muito bem, eu sou muito grata a elas, mas a gente sempre sente falta, né, da mãe e eu era muito apegada a minha mãe, não só eu, mas as minhas irmãs também, só que eu era criança, né então, assim era um dia que, gente eu não gostava, eu não gostava, principalmente quando eu estudava, e tinha que fazer cartinha pra mãe eu detestava, porque eu não tinha aí tinha festa do dia das mães as crianças levavam as mães, e eu não tinha a minha mãe então eu não gostava, mas hoje graças a Deus eu consigo, assim, comemorar, gosto não é um dia que eu fico mais assim, triste, eu lembro, assim, da minha mãe mas eu tenho um motivo, né, pra comemorar até a minha pituquinho aqui, tá bom? então, se você não tem sua mãe assim como eu não fique triste tente lembrar dos bons momentos que você viveu com ela, né e é só saudade, né, infelizmente então é isso aí agora sim, vou dar tchau tá bom? beijo e ah nossa, hoje eu não vou conseguir dar tchau você que tem sua mãe valoriza, tá bom? valoriza, porque depois que você perder não adianta ficar fazendo missa fazendo culto em homenagem à mãe e levando capela no cemitério não, minha filha porque depois que morre a pessoa não vai ver nada disso então faça enquanto ela está viva, tá bom? então abraça sua mãe beijo, respeite dê carinho dê muito amor porque depois que morrer aí você vai saber a dor de quem não tem mãe sabe? a mãe é a nossa verdadeira amiga, tá? às vezes a gente acha chato os conselhos de uma mãe ah, tá pegando no meu pé não porque ela sabe ela sabe ela já é experiente ela já viveu já passou pela adolescência enfim então ela dá o conselho para o nosso bem tá? muitas vezes a gente prefere quebrar a cara do que seguir um conselho né? então fica a dica aí pra você que é filho tá? ouça mais a sua mãe tá bom? agora sim beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau